Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Hoje o programa ele tá tão legal, gente. Várias dicas aí pra vocês de casa, vários bate-papos muito bons. Vamos lá, olha só, a gente vai começar falando sobre o projeto Longe Viver, tá? Que trabalha aí com pessoas da terceira idade. Já já você vai saber mais detalhes sobre esse projeto. Vamos ainda falar sobre depressão pós-parto, esse assunto que é tão importante. E também ainda sobre endometriose. Nós estamos no março amarelo e vale sim que a gente fale mais uma vez aqui no programa sobre essa campanha. Muita coisa boa, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar. E tem ainda pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada de coração pela companhia, pela atenção de cada um de vocês. Aproveitando pra lembrar das nossas redes sociais, tá? Não esquece, caso você ainda nos acompanhe, corre lá pra acompanhar a gente. Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, TV Mar, canal 25. Muito fácil pra você nos achar nessas plataformas. Tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Estamos te esperando, tá certo? E, ó, se você acha que cuidar do corpo é uma coisa apenas para pessoas novas, está muito enganado, tá? Aqui no Bem Assim, hoje, nós vamos conhecer como que as pessoas idosas, elas podem também usufruir de uma vida saudável, com uma boa saúde e também com muita qualidade de vida. Pra saber todas essas dicas, a gente conversa agora com o educador físico, Jefferson Porto. Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. É importante chegar na idade avançada, na terceira idade, com uma boa condição física? Sem dúvida. O processo de envelhecimento é uma história que a gente constrói desde que a gente nasce, né? Sim. Então, aquela história do a gente colhe aquilo que planta, né? Então, se nós tivermos uma vida saudável, com bons hábitos alimentares, através da prática da atividade física, o processo de envelhecimento vai... a tendência é que ele seja bem mais tênue do que uma pessoa que não tem uma vida saudável desde a infância, né? Você faz parte do Longe Viver, que é um grupo que tem buscado, que tem esse objetivo de dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas idosas. Vamos explicar como foi que surgiu essa ideia, como foi que tudo começou? Então, no início do ano passado, a gente se reuniu, eu, a professora Thaís Guerreiro, a professora Dênia Dantas e a gerontóloga Kívia Martina. E resolvemos montar o grupo para a gente começar a disponibilizar alguns produtos e alguns serviços para a população idosa. Então, a gente vem desenvolvendo algumas avaliações. Recentemente, a gente efetuou uma parceria com a ONSISAT para avaliar os idosos e começar a prescrever atividade física para os idosos, né? A gente já foi para algumas empresas para desenvolver algumas dinâmicas para que os colaboradores das empresas, o staff da empresa possa perceber como é a vida do idoso no dia a dia, quais são as dificuldades. E que eles possam entender como se relacionar melhor com os idosos, afinal, a sociedade como um todo, né? O Brasil, o mundo está envelhecendo e a gente precisa criar essas estratégias para poder receber essas pessoas da melhor forma possível. Porque é bem isso que eu falei no começo, né? A gente às vezes pensa que é só enquanto a gente está novo que a gente tem que se cuidar. E não é bem assim, né, Jefferson? Não, não é bem assim. A gente tem que se cuidar a vida toda, né? Sim, com certeza. Quais são os resultados que vocês já obtiveram, vocês do Longe de Viver? Vamos falar um pouquinho para o pessoal de casa. Bom, a gente já teve a participação nessas palestras, né? Então, a gente sempre é muito bem-vindo porque a pessoa idosa lá também é muito carente, porque a gente tem hoje poucos serviços, poucos produtos que são destinados para essa população, poucos locais que são apropriados para que as pessoas se sintam seguras, né? Então, a gente já foi em alguns restaurantes, por exemplo, onde o layout do restaurante não transmitia segurança para a pessoa idosa. E o idoso, quando ele chega num local que ele não se sente seguro, ele nem fica e ele não volta, porque uma das coisas mais, assim, eminentes que a gente percebe é que o idoso tem o medo de cair, porque ele sabe que pode ficar com um comprometimento grande. Então, a gente deu algumas ideias de como disponibilizar os móveis no restaurante, não ter muitos obstáculos, tem algumas distâncias que precisam ser obedecidas para que o idoso possa se locomover tranquilamente, né? Então, fora as interações nas palestras, nos cursos, que a gente fala meia hora, mas depois fica respondendo perguntas por uma hora, porque o pessoal fica ávido para saber e perguntar mais, né? É legal porque é também um trabalho de conscientização, né? Não apenas com o idoso, mas com todas as pessoas que podem estar relacionadas, né? Exatamente. A essa parcela da população. Exato, desculpe. Mas a sociedade como um todo precisa se conscientizar, porque o envelhecimento é inevitável, ele está aí, né? E um dado importante que eu queria ressaltar é que, por exemplo, na Europa, a Europa, primeiro ela enriqueceu e depois ela envelheceu. Então, eles criaram uma cultura que abraça o idoso em todos os lugares. O Brasil não é um país rico. Então, nós vamos ter uma dificuldade maior, provavelmente, para poder atender essas pessoas. Visto que, por exemplo, aqui em 2018, em Alagoas, nós tínhamos 331 mil idosos. A tendência é, em 2028, ter 500 mil idosos só no estado de Alagoas. Uma boa parte. Então, é um aumento considerável e que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, e outro detalhe, o Jacintinho é o bairro mais populoso. Tem cerca de quase 7 mil idosos. E o tabuleiro do Martins tem 5.500 idosos. Então, onde tem um poder aquisitivo melhor, o idoso está mais fragilizado. Então, ele vai precisar de uma assistência ainda melhor, tanto pelo poder público como pela própria iniciativa privada também. Quais são as dicas para minimizar os efeitos do envelhecimento? Olha, uma delas é você ter, como a gente já conversou, uma vida saudável. Sim. Bons hábitos alimentares, boas relações interpessoais, fazer uma atividade física. A gente tem aí, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde que preconiza, mais ou menos, em torno de, no mínimo, 150 minutos por semana de uma atividade leve para moderada, ou 75 minutos por semana de uma atividade moderada para vigorosa, ou uma mistura das duas. Então, fazer atividade física, ter bons hábitos alimentares, né? Ter uma vida social, porque o envelhecimento tem um desengajamento social também. É importante manter esse engajamento, essa participação social que vai manter o idoso bem saudável. Ativo. É importante ter uma equipe que o ajude, porque a gente sabe que às vezes o idoso, ele está mais frágil, ele precisa de uma companhia. É importante ter profissionais que auxiliem nessa fase da vida? Sem dúvida. Inclusive, tem alguns cursos que já estão disponíveis aí só para cuidadores. Sim. Então, tem alguns geriatras, por exemplo, que já estão disponibilizando cursos para cuidadores, só justamente para treinar essas pessoas, para elas poderem entender melhor como é o processo de envelhecimento, o que acontece com o envelhecimento, a repercussão no físico, na memória, na cognição, na velocidade de reação, para que essas pessoas tenham condições de atender melhor os idosos e, obviamente, que facilitar o dia a dia do idoso. A gente acaba colocando a terceira idade com muitas limitações. Existe algum exercício físico, por exemplo, que o idoso, ele não possa fazer, que não é indicado? Bom, o próprio envelhecimento, ele já impõe algumas limitações, né? Então, e isso é muito particular, cada pessoa apresenta uma limitação. Alguém pode ser, por exemplo, além do envelhecimento, o que a gente também vê normalmente é o envelhecimento associado a uma outra patologia. Isso é muito comum. Então, a pessoa é idosa e é hipertensa, ou é idoso e diabético. Então, já vem uma outra patologia para impedir. Então, o importante é que se faça uma análise individual para poder a gente perceber o que aquela pessoa está precisando de verdade. Porque nesse processo, um dos quesitos mais importantes é a segurança. Porque normalmente a gente diz, qual é a melhor atividade? Não, faça uma atividade que você gosta. Sim. Né? Ótimo, porque a tua adesão vai ser maior. No caso do envelhecimento, também serve essa premissa, mas é importante que essa pessoa tenha segurança naquela prática. Então, por exemplo, a caminhada hoje é a atividade que mais é praticada pelos idosos, né? Mas, às vezes, tem algum idoso, por exemplo, se o idoso tem uma artrose no joelho ou uma artrite, será que ele está apto para fazer a caminhada num primeiro momento? Sim. Então, de repente, nesse primeiro momento, ele passou por uma avaliação, percebe-se que a caminhada talvez não seja uma boa. Que, de repente, seja melhor ele fazer hidroginástica. Aham. Essa é fundamental nas atividades do dia a dia do idoso, para o equilíbrio, para a mobilidade, para todas as atividades da vida diária que a gente faz, a maioria exige um certo nível de força, né? Sim. Então, vai facilitar a execução da caminhada depois. Então, essa análise, é importante que ela seja bem individualizada. Para quem captou a mensagem, né? E talvez esteja aí agora tentando começar alguma atividade física, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. É, a gente não pode fazer o que você falou anteriormente, atribuir o envelhecimento como sendo um peso. Isso. O envelhecimento não é um peso. O envelhecimento é uma dádiva que a gente tem que comemorar. Afinal de contas, às vezes, tem pessoas que não chegam nesse processo, né? Sim. Então, só que a gente tem que saber administrar. O mais importante é a gente ter a consciência, ter conhecimento para administrar o envelhecimento da melhor forma possível, que dá para viver tranquilamente. Exato. Se você quer conscientizar aí, talvez, os colaboradores da sua empresa, ou se você é idoso e está buscando ajuda, pode contar com o pessoal do Longeviver. Vamos passar os contatos, né? Para o pessoal de casa, quem aí se interessou, como é que pode conhecer melhor vocês. Então, a gente tem o perfil no Instagram, que é o Grupo Longeviver, né? Tem alguns contatos lá, tem os nossos telefones. O meu telefone é 9138829, pode entrar em contato, mandar mensagem e a gente vai atender o quanto antes e será um prazer atender todos vocês. Muito bem. Então, está aí no Instagram, tá? Arroba Grupo Longeviver. Você vai colocar lá que você vai ter todos os contatos, vai poder acessar e buscar mais informações. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom dia, viu? Obrigada, mas existe muito sucesso no projeto. Obrigado para todos nós. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Eu volto já já.